Abertura Abertura A parte que os espichiazinhos de vídeo parecem todos iguais. . . . e aí e aí e aí que o outro aqui não é isso mesmo para fazer os anelos que fizemos antes da 160 anos não é que a última não tem problema é claro não é verdade não o que não entendi Tchau, tchau, tchau.